Hoje será o sétimo dia de buscas ao menino Tiago Vinícius que desapareceu em um parque de Londrina no último sábado. Tem novidades sobre as investigações e a Ana Contato conta pra gente. Olha só, escola, como você disse, hoje entra o sétimo dia de buscas pelo menino Tiago Vinícius de apenas dois anos. Ontem nós acompanhamos durante todo o dia o trabalho do Corpo de Bombeiros. Tá muito frio aqui em Londrina, assim como está aí na capital. Mesmo assim o pessoal tem entrado no Ribeirão Três Bocas, onde esse menino pode ter caído, feito buscas com caiaques infláveis. Hoje essas buscas devem continuar também tanto na água quanto por terra. O parque tem cerca de 120 hectares de mata atlântica fechada. É um local realmente de difícil acesso, mas essas buscas devem continuar por pelo menos mais nove dias pra zerar e pra esgotar todo o perímetro do parque da Issaco Iqueda, na zona sul da cidade. A nossa equipe conversou com o pai do Tiago Vinícius, ele que não convive com a criança, mas que disse que tem sim ficado bastante abalado com toda essa situação e que se dispôs inclusive a ajudar no trabalho de buscas ali junto ao Corpo de Bombeiros. Vamos acompanhar então o que disse o pai do Tiago. Vai estar indo eu, meu irmão também, né? Vou passar um por lá, dar um ajudado. Porque tá difícil, ficar em casa é pior também, né? Não adianta ficar em casa aí sem saber o que tá acontecendo realmente. Porque ele não é filho, sangue do sangue, né? A gente mata e morre pelo filho, né? Você tem esperança de encontrá-lo comigo? Tem, tem. Eu falo, a Letícia não fez nada com esse menino. Não fez. Eu acredito, porque nem todo mundo fala, ele é imperativo. Você solta ele, a minha mãe mesmo fala, se ele estiver com sono, ele fica elétrico, ele quer andar, quer correr, foi um minuto de bobeira, foi uma bobagem, um minuto assim de bobeira mesmo e deve ter saído e deve ter corrido no meio do mato. Não dá pra tratar como um minuto de bobeira quando a gente se fala, ou quando a gente fala da vida de uma criança, infelizmente. Não dá pra tratar como um minuto de bobeira, e não dá pra tratar como um minuto de bobeira.